Olha ali, lá na Zona Sul de Teresina, na Vila Palitolândia, ocorreu também um crime, um homicídio, né? Um homem foi morto dentro da própria casa. Quem vai trazer os detalhes é o nosso amigo Ivan Lima. Foi identificado como Raidon Nascimento de Souza, de 28 anos. Ele foi morto dentro de casa, na Palitolândia. Populares disseram só ouvir os tiros, mas infelizmente não entraram em detalhes com medo de represálias. A polícia militar esteve no local e realizou os primeiros levantamentos. Foi confirmado o óbito. A mãe se encontrava juntamente com ele, só que a mãe se encontrava dentro do quarto, trancada, porque ele já tem a acusação de ter agredido a mãe. A mãe tinha muito medo dele e ficava sempre trancada dentro do quarto. Ela só disse que ouviu a gritaria e os tiros, mas não sabe quantas pessoas foram. Não soube explicar direito. Aí chegaram quebrando a porta, procurando por ele. Ele estava no quarto, lá nos fundos. Aí desse quarto ele tentou correr, mas correu para dentro do banheiro. Tem várias passagens, várias. Por droga, por roubo. A última foi essa arma agora. As passagens dele são bastante grandes. Ninguém fala, ninguém viu. E predomina o silêncio. Até o momento, ninguém foi preso. Olha, está aí as informações com o repórter Ivan Lima desse caso que aconteceu no final de semana movimentado. Muitos crimes ocorreram na capital teresina.